Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, essas plantas que eu fiz, estou fazendo readaptação nela, eu cortei e fiz o replante. São plantas muito bonitas, mas que agora no momento elas ainda estão se adaptando, tão pequenas, mas elas ficam enormes e muito lindas. Essa aqui é a um flame, ela fica maravilhosa, ela fica um porte grande, não fica gigante, fica um porte bem grande e fica com a folhinha meia retorcida. Essas folhinhas ficam grandes e elas ficam meia deformadas, vamos dizer assim. E a coloração dela fica um marrom bem lindo. Ela aqui está se adaptando agora, ela começou a enraizar. Já tenho mudinhas dela enraizando também, tem mais mudinha no caule, depois eu mostro para vocês. E quando eu tiver disponível, eu mostro para vocês, tá? Quando ela crescer, vai ter que tirar daqui, ó. Aqui do lado, né, é a Echevelia Blue Avis, é Blue Aeron, né? Essa planta também fica um porte grande, fica maravilhosa, fica muito linda, né? E fica com essa pruína assim, uma tonalidade, quando ela leva bastante sol, fica uma tonalidade mais de rosada. Ela está bem pequenininha, ó, como vocês estão vendo, mas ela vai crescer aqui com esse substrato, né? Que é o que a gente faz aqui, que é o meu, que já tem a adubação certa. E muita gente perguntando sobre a adubação que eu faço aqui, né? Vou fazer um vídeo só falando de adubação, como é que eu faço, eu anoto tudo direitinho, como é o processo que eu vou fazendo, né? Para vocês entenderem e fazer aí com a de vocês. Se você tiver um caderninho e anotar tudo, você não esquece o dia de fazer a nova adubação. Fica bem mais fácil, né? E você fica ali, quando você tiver dúvida, você vai e olha e vê qual é o tempo de fazer a adubação. Isso aí você não se perde, tá? E tem a planta aí bem saudável, né? Bonita e no tempo a gente faz a adubação. Então, eu marco o dia que eu faço com a farinha de osso, com a água da canela, com o basacote, então eu vou, também contra pragas também, eu vou anotando tudo direitinho, depois eu mostro para vocês o meu caderninho também, que é importante vocês terem. Essa aqui é a princelesse, ela fica enorme, ela tá bem pequenininha ainda, ó. Vocês estão vendo, ela ainda tá um pote 11, né? É tão tamanho pote 11, mas ela fica gigante essa planta, ela fica maravilhosa, né? E ela fica com esse, com essas folhinhas também, né? Tipo um babadinho toda meia deformadazinha, fica muito linda também, sem falar da coloração, né? Que ela fica com essas pontas aqui mais rosadas, né? Muito linda mesmo. Quem quer ver ela já, que tem curiosidade de ver essas plantas aí, pode pesquisar, né? Se é a essa daqui minha, eu não sei, né? São híbridas. Tanto essa, como essa outra aqui também, por isso que não tem o nome aqui, não coloquei a plaquinha, porque eu tenho dúvida, vou deixar ela crescer mais, e elas são híbridas, né? Quando a gente não sabe a ideia, a gente indica a híbridas. E olha só, essa outra também, não sei qual a identificação dela, também é uma híbrida, mas é muito linda, né? Eu vou depois voltar pesquisando, se vocês souberem, né? Aí dessa daqui, ó, ela fica tipo umas manchinhas, ó. Deixa eu ver se vocês vêem assim, ó. Parece praga, né? Mas não é, gente. É dela mesma, ela fica bem manchadinha, umas manchinhas assim, ó. Bem interessante, as bordinhas dela ficam bem, bem vermelhas. Vê que coisa linda. Essa aqui minha é uma gigante, né? Acho maravilhosa essa minha planta aqui, maravilhosa mesmo. Essa aqui é a minha sangue de dragão, né? Acho maravilhosa. Eu tenho duas aqui, ó. Tanto essa, como essa outra aqui também, né? Também tenho mudinhas dela. É disponível lá na nossa loja, né? Maravilhosa. Eu acho perfeita essa planta. E quando ela tá enorme, é que você vê a beleza ainda. Ela tá pequena ainda, né? Vocês vão ver depois o desenvolvimento. E essa aqui ela tá um pouco mais pontuda, mas são muito lindas essas plantas. Depois nem vai tá cabendo mais aqui. Esse seduzinho aqui, ó, o crepúsculo, eu vou tá depois tá tirando eles daqui. Porque vai ficar tão apertado, né? Que não vai conseguir dar o desenvolvimento nessa minha sangue de dragão, né? Outra muito linda, né? Essa híbrida já tá enorme. Eu cortei ela, tava bem pequenininha. Quem lembra lá no início que eu cortei? Vai ver que ela tava aqui, ó, bem só esse centrozinho. Olha só o quanto ela abriu, né? Essa aqui é a híbrida, né? Da... Deixa eu lembrar o nome. Híbrida da Fibriata. Não, acho que não. Acho que tá colocado errado aqui. Mas ela é muito linda, né? Outra também, gente, que fica muito linda. Essa aqui tá ainda um potinho nove. Olha só como tá pequenininha, ó. Essa aqui nem potinho onze tá, né? Essa aqui eu creio que tá um potinho nove. Tá bem pequenininha. É uma sede espanha. Ela também fica enorme. É uma das que fica gigante também. Fica maravilhosa. Outra que fica muito linda, que eu tô apaixonada também, é essa híbrida da Acante, né? Isso aqui foi um presente, né? Que foi o Julinho que me deu, né? Ele não tá trabalhando lá com a gente. Quem perguntou, né? Ele tá trabalhando em outro setor sem ser planta, tá, gente? Mas sempre que a gente pergunta a ele, ele tá aí respondendo algumas dúvidas. Tá certo? É... Outra coisa. Essa híbrida da Acante, ela fica enorme. Fica com essa tonalidade bem rosada. Pra quem é fã das plantas rosas, né? Essa aqui é maravilhosa. Não tenho muda dela, tá? Ganhei ela assim pequenininha e já tá bastante grande já. Ela gostou muito aqui do nosso cantinho, né? Outra também, que fica muito linda, é essa híbrida da Acante. Olha só como ela já tá ficando. Ela fica tipo um repolhinho, ó. Fica com esses babadinhos, que eu acho essas plantas aqui maravilhosas, né? Eu sou apaixonada e quero fazer também coleção daquelas que tem carúnculas. Então, das carúnculas, depois eu faço um vídeo pra vocês mostrando só as de carúnculas que eu tenho aqui, tá? Que eu consegui. Então, essa híbrida da Acules, ela fica muito linda. Fica com essa tonalidade aqui, meio laranja, meio rosado, no centro mais verde, né? Muito lindo mesmo, essa planta. Fica enorme, ela fica gigante. Outra planta que fica gigante também é as minhas gilas, né? Eu deixei três de matriz porque como eu tava perdendo essa daqui, ó. Josi, como foi que você fez pra salvar a sua gila? Porque como ela tava no tempo, gente, não tava com substrato, com perlita. Agora eu uso perlita, como ela fica aqui no tempo, né? Então, não tem segredo. Mas é uma planta que não gosta de água das folhas. Se deixar acumulada, ela apodrece, ela pega fungos e manda a pruína dela também. Assim, não tem problema você ter ela no tempo, né? Mas se for água em excesso, tipo no inverno mesmo, ela sofreu, quase que eu perco. Ficou só, quem lembra, viu que ficou só quatro folhinhas, assim, no centro, né? As minhas plantas de pruína são bem conservadas pruína, porque eu tento, né, preservar o máximo. Não tocar, às vezes eu só toco embaixo, às vezes só tiro assim embaixo. Porque tem que fazer a limpeza, né, até já crescer o mato aqui, ó. Tá vendo? Eu já tiro. Então, é uma planta muito linda, ó. Essa aqui era a mamãe, que quase que eu perco. E essa, e essa já é um bebê. Então, eu deixei as três ali, mas ela é uma planta que fica enorme, né? Tem até outra mudinha aqui, porque eu pensei que ia perder ela. Quando eu cortei, ela nasceu pelo caulezinho. Essa outra aqui, ó. E era bem minúsculazinha. Agora já tá um pote nove, ó. Ela tá muito linda, né? Então, é uma planta que se dá muito, assim, por folha, mas demora bastante. Por decapitação, a gila, ela é mais rápida, né? Eu só consegui tirar só aquela mudinha. O caulezinho que eu tinha cortado ela também fungou, né? Eu perdi o caulezinho. E os bebezinhos que vinham, mais dois. Então, eu perdi, porque como ele fungou, aí eu perdi. Aí, consegui só recuperar esse bebezinho aqui, ó. Tá? Então, depois, quando ele estiver disponível, eu deixo aqui a venda pra vocês. Eu posto, tá? E lá na loja, a gente tem uma. Já tá na cuia. Tá mais ou menos esse tamanho aqui. Então, quem quiser, só tem apenas uma lá na nossa loja, tá certo? A gila, ela fica muito linda ali, ó, de longe. Perfeita. E o sol pra ela, gente, eu indico a meia sombra. O sol pleno, eu não tive bom resultado nela, né? Então, você deixando aqui a meia sombra, como aqui no meu canto, aqui no meu cantinho, bate só o sol da manhã. Até umas onze horas. É, até uma hora da tarde. Então, aqui já é meia sombra. Depois de uma hora da tarde, não bate mais naquela parte ali de trás. É outra que eu tô achando ela aqui, ó. Tá bem pequenininha, já tá se desenvolvendo. É a chocolate, né? A chocolate rufs. Gente, ela tá bem pitototinha, né? Bem pequenininha mesmo. E olha só o tamanho já. Creio que ela já tá um potinho nove. Quando eu comprei, ela é o quê? Potinho seis. Veio no potinho nove, mas assim, o tamanho que eu tô dizendo, tá? Não me arrependo de ter comprado. Maravilhosa. É uma planta que ela fica muito linda. Se você pesquisar aí na internet, o tamanho que ela fica, gigante, maravilhosa, tonalidade, fica bem, bem que nem um chocolate meio, fica bem negra, né? É a chocolate rufs. Eu tô apaixonada nessa menininha. Agora, pelas que eu comprei já, mais ou menos do tamanho dela, ela é um desenvolvimento mais lento. Eu não achei o desenvolvimento dela tão maravilhoso que nem essa daqui. Tipo essa aqui, ó. A Prislesse. Tipo essa daqui, ó. A Ibrida culis. A Cé de Espanha, que eu achei bem maravilhosa. Maior desenvolvimento. Então, tem planta que a gente compra ela pequenininha e rapidamente ela cresce, né? Tem um desenvolvimento maravilhoso. Olha a minha lindona aqui, olha. A minha camaleon. Gente, essa é uma planta maravilhosa. Já vem até hastezinha floral. Vou deixar crescer mais pra mim. Tá tirando e fazendo muda pelas hastes florais, tá? Eu fiz umas mudas aqui de hastes florais, mas só que eu perdi. Foi no tempo do inverno. Agora que tá o tempo de a gente fazer, porque tá finalzinho de primavera pra verão, né? Então, agora é o tempo da gente fazer as mudas das sucurrentas, fazer decapitações, fazer mudas pro haste, pro folhinha. Então, nesse período a gente tem que fazer bastante mudinhas. E olha essas Dike Verde. A minha Dike Verde tá muito linda. Olha só o tamanho. Gente, você não tem noção do tamanho enorme que tá aqui. E ela já tá bem apertada aqui, ó. Então, muitas plantas aqui eu plantei porque não tinha espaço. Mas depois eu vou tá... Eu tenho que tirar porque ela cresce bastante. Fica mais ou menos uma cuia 23. Essa outra aqui ela fica gigante, né? É uma gigante híbrida, ó. Que a gente colocou o nome de gigante pontuda. Mas ela fica enorme, essa daqui. Então, tenho que tirar também as duas. Essa Blue Avis também ela fica enorme. Essa minha aqui nunca cresceu, né? O tamanho assim de cuia, né? Eu acho ela um pouco frescurenta. Mas tá aqui, ó. Minha Blue Avis muito linda. Então, essas são as plantas que eu queria mostrar pra vocês, né? Que tem um crescimento, já desenvolveu bastante. E espero que vocês tenham gostado. Aguarde o processo aí. O vídeo que eu vou fazer de adubação pra vocês, tá? Então, peço que tenham paciência porque essa semana foi bem corrido pra gente. Mas muita gente perguntando aí sobre a água da farinha de osso, como é que eu faço. Eu vou postar passo a passo como é que eu faço aqui a adubação nelas, tá? E quantas vezes por mês, de quanto e quanto tempo também eu faço. Vou fazer um vídeo bem explicadinho aí pra vocês, tá? Então, deixem seu like, comenta, compartilha. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Obrigado por assistir até o fim, né? Deixem um coraçãozinho verde aí pra Josi, tá? E muito obrigado, muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até as próximas dicas também, tá? Beijos. 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 Beijos.